curta o nosso vídeo e assista o gente olha hoje a gente está aqui fazendo comentário desse vídeo de animação contando a evolução de godzilla a evolução de godzilla a olha aquele de 54 olha ele tem uma cara até fofinha é mas ele detona tudo mesmo jeito olha só o esqueleto dele virar queriu depois ficou mais magro colocando colírio pra que o de tons caiu no gelo olha só e agora tá ficando mais gordo tá engordando colocou lente de contato a tá lutando com king kong caiu na água olha e surfa também você gosta de godzilla é porque é um monstro japonês agora ele vai ficar o que vai ficar com limona é esse é que dourar e lava monta de novo nossa como ele mudou toda hora ele engorda e emagrece unhas mais longas mais curtas a esse é aquele que ele dá os pulinhos e e fica magnético eu me lembro desse é do ano que eu nasci esse é um caranguejão é uma lagosta é uma ilha que explodiu ele agora está tomando refrigerante faz no menor sentido isso é o cara dele ficou engraçado ai ali é o filhote de godzilla é antes de virar júnior ah são dois mudou a máscara aqui são os ex-terrestres e mais uma vez ele detonou no tóquio e agora ele continua magro ó o filhote de godzilla e aquele ali quem é é o godzilla de choque godzilla de choque ah o menino sonhando é o menino japonês sonhando aí vem uma nave espacial retorna ao sol é porque ele é ah esse é o godzilla que voa que voa é um monstro que faz poluição ah tá é o gaigan fofinho é o gaigan fofinho a gente tem esses bonecos também é a gente tem alguns bonecos mas a gente não tem aqueles que movem é esses godzillas antigos são muito engraçados é essa é a imitação de Ultraman que é Jet Jaguar é e agora e tomou ah olha aquele que ele ficou magnético para retornar é o outro é com o titanossauro que é esse ai ah peníns aniversário 54, 75 ai depois ele foi mudando mudando de novo ganhou mais escamas mais espinhas ficou já gordo já tá gordo é é o que é isso vulcão ah ele foi pro vulcão ah esse é contra a violante ah ele tomou as pílulas atômicas ah você já sabe né é a violante é a flor que vai pro céu é a rosa que vai pro céu a rosa ai depois oxê ah que é é o segundo kinkidora é que tem aquele do passado que vai pro futuro que volta pro presente é ai tem o ex tem meca kinkidora é que eu já liberei ele já liberou no jogo né é e agora e agora vai virar quem agora ele vai virar o contra ah ah o mata o mata mosca que engraçado contra montra e bactra e agora olha agora é contra meca godzilla 2 meca godzilla 2 e esse ai quem é é godzuki é godzuki ah ele pegou no chão oxê ah oxê 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 ó ficou malhado de novo nada ó olha godzuki virou júnior ai é como é space godzilla space godzilla detonando tudo ah ele ficou em burning godzilla é mas virou júnior olha que festa úmida que viagem pro 보고 não por que rambo não vixe vixe ah agora é aquele americano zila é o americano que fez pouco sucesso que quem fez o ricardão que ricardão apa foi mesmo diretor de 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 independent day roland emmerick ele é alemão na verdade ó ó Agora é contra a Orga Olha a Orga aí Que tem as espinhas roxas E agora é contra o Anguírus Não é Mega Anguírus não? Mega Anguírus Ele agora ficou menor né? E agora? Olha os fantasmas Ah esse é aquele do olho branco Será que é esse do olho branco? Ah esse é o do olho branco Olha o do olho branco Que são contra três monstros Meu Deus do céu Virou um cocô foi? É não, virou o coração Ah o coração Ah é que aquele cara Entra no submarino e arranca o coração dele Meu Deus agora é contra a Kiryu Olha aí o primeiro Meca Godzilla Não, não É o terceiro Meca Godzilla Não É o primeiro Godzilla Ah tá Ah que dá a força genética pra Kiryu É Ó ficou malhado de novo Ah é É o final War Final War exatamente Final War ele detona todo mundo É E tem Godzook de novo É Godzook Ah é Shin Shin Godzilla Olha só todas as transformações dele Olha 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 Ficou retadão Olha Vixe Vixe É O japonês é que sabe fazer Godzook Os bonequinhos dando tchau É Ah colocaram ele pra congelar Uhum Aí o americano O americano é Ah não Aí é Godzilla Earth né É Que é gigante Olha Ele é tão grande que mal anda É Vote por Godzilla Por que Godzilla vai vir o presidente do mundo É Ah o americano O segundo americano Que tem dois filmes E vai lutar contra King Kong ano que vem Ah Motos e Motas Gostou dessa Motos e Motas Não 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 se esqueça de se inscrever no canal E dar o like E apertar o sininho E comprar nossos livros É Ah esse é do último filme que a gente viu Ah Virou Virou rei É Ah Abraço gente Não se esqueça de acompanhar a gente E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau